E aí galera, tudo bom oitavo ano? Professor Sandro Guerra, aula de artes e hoje a gente aqui na TV Ipojuca, TV Educa Ipojuca, trazendo conhecimento para essas cabecinhas maravilhosas que são as suas. E nós hoje vamos falar de quê? O ensaio no teatro. Vamos lá? Vamos para a aula? Primeiro tem essa foto linda, maravilhosa desse ensaio do grupo Moinho de Teatro, que é um grupo daqui de Ipojuca que eu dirijo e são meus alunos atores maravilhosos, ok? E precisa ensaiar? Precisa, meu filho. Olha, o ensaio é o momento da construção do trabalho. Opa, desculpa aí. A professora teve Covid e está com sequelas. De vez em quando ele vai dar uma tossidinha, mas está de boa, ok? Vejam. Sabe o jogo de futebol, quando você vai disputar um campeonato? O campeonato do bairro. Você não treina para ir jogar? O ensaio é o treino para se apresentar. No ensaio a gente aprimora o trabalho, a gente descobre coisas, a gente constrói a personagem, o personagem, enfim. É o ensaio que vai fazer isso. E o ensaio vai fazer com que a gente entenda o que é que a gente vai fazer na hora, na cena aberta, ok? O ensaio é muito, muito importante. ensaio é trabalho, é técnica, é troca, é afetividade, é preparação. Beleza? Ensaiando. Olha só, essa cena é maravilhosa, gente. Essa cena é fantástica. Eu adoro essa cena. Eu adoro esse espetáculo. Chama-se Até Quando? Ensaio é testar. Você testa o corpo, você testa a voz, você testa as emoções, você testa os silêncios, você testa o figurino, a maquiagem, a luz, o som. Ensaiar é repetir, 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 até que tudo esteja o melhor possível. No ensaio, o figurino, por exemplo, né? A gente vai testar o figurino para ver se vai ficar bom no ator, para ver se vai ficar bom na cena, para ver se está de acordo com a luz, se a luz está de acordo com o figurino. A gente vai trabalhar a nossa voz para colocá-la da melhor maneira possível, porque no teatro a gente diz que tem uma velha surda lá na última fila e eu preciso falar de forma que ela escute. Então eu tenho que projetar a minha voz. Eu não vou gritar, eu vou projetar a voz, articular a minha dicção para que as palavras não se percam, mas com emoção. Porque não é só falar bonito e falar correto, é falar com emoção. Ok? ensaiando. Oh meu Deus, que emoção, que saudade desses momentos. O que é preciso no ensaio? Pontualidade, assiduidade, disciplina, esforço e humildade. gente, o teatro é a arte da presença. Só se faz teatro com presença. As pessoas têm que estar presente. Então, se eu me disponho a fazer teatro, eu tenho que organizar a minha vida para naquele horário X eu estar no local de trabalho pronto para trabalhar. se o ensaio começa às seis da tarde, às seis da tarde, eu tenho que estar dentro do espaço de ensaio pronto. Não é eu vou sair de casa às seis da tarde. Não. Eu tenho que estar às seis, pronto no espaço já. Ou seja, eu tenho que chegar 15 minutos antes, na verdade, para me trocar, para me arrumar, para ir para o ensaio. Ok? Assiduidade. Ser assido é você não faltar. Ser pontual é chegar na hora. Ser assido é não faltar. É estar presente. Lembra? Teatro é a arte da presença. Disciplina. A arte, de uma forma geral, mas o teatro, ele exige uma disciplina que é muito parecida com a disciplina dos religiosos e dos militares. A gente tem que ter disciplina. A gente tem que saber se conduzir, a gente tem que saber ouvir um comando e obedecer esse comando. Teatro é isso. É esforço, porque é muito esforço. A gente sua a camisa, literalmente. E a humildade. Um ator, uma atriz, não podem ser arrogantes. Sabe? A arrogância não cai bem. A arte não nos permite isso. Ok? Ensaiando. Nós vivemos ensaiando. Sempre que queremos pedir algo importante à nossa mãe, nosso pai ou qualquer outra pessoa, acabamos meio que ensaiando o pedido. Nem que seja apenas na nossa cabeça. Já percebeu isso? E é verdade, porque assim, toda vez que você vai pedir alguma coisa à sua mãe, você fica, Ai, meu Deus, quando é que eu vou pedir? Manhã, não sei o que, não sei o que. Não, não vai funcionar. Manhã, não sei o que, não sei o que. Não, não vai funcionar. É sempre um ensaio. A gente sabe disso. Aqui estão as referências desse material, galera. E o nosso desafio, nossa atividade é escreva um texto de no mínimo cinco linhas sobre a importância do ensaio para o teatro. Depois mostre para a sua professora ou professora de artes. Converse com ela ou com ele sobre o assunto. E é isso. Vamos lá? Valeu, galera. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.